Música Galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? E bom pessoal, tô trazendo pra vocês Meu primeiro vlog, tá? Eu vou tá contando meu primo que ele tá dormindo Vamos fazer um trollagem com ele Ele tá dormindo nesse quarto aqui, galera Tá dormindo nesse quarto aí E eu vou tá fazendo o trollagem com ele Esse que é meu primeiro ou segundo vlog, tá? Então, bora lá fazer o trollagem com ele Vou pegar as coisas ali e acaba com o vlog, beleza? É nóis, valeu Acabei de pegar as coisas aqui, ele tá dormindo ali O Adael tá dormindo ali, ó Beleza? Bora passar passos de dente na cara dele tudo, tá? Beleza? Tô falando embaixo, olha, é porque tá dormindo, tá? E bora lá fazer o trollagem Galera, não sei como é que eu vou deixar filmando Pera aí, eu vou acabar esse vídeo aqui Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Pera aí, tá galera? Vou passar a volta ali, tá? Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu passar a vida Deixa eu passar a vida Acabei de passar aqui Acabei de passar aqui Vou esperar ele acordar, beleza? Valeu Acabei de passar passos de dente dentro Bora esconder essa câmera aqui Bora ver a reação dele, beleza? Vou esconder ela aqui Pera aí Galera Ele tá quase acordando Vou mexer com ele um pouquinho ali Dá pra ver se ele acorda E bora esperar ele acordar pra ver a reação dele, tá? E bora ver essa reação junto Esse é o primeiro vlog que eu tô fazendo Espero que vocês gostem Fiquei no domingo Eu quero saber Traz esse vídeo pra vocês Porque eu fiquei muito tempo sem postar vídeo E já postei dois vídeos, beleza? Então bora ver Bora ver a reação dele Passa, passa Eu quero ver a reação dele Bora ver a reação dele, galera Bora ver Bora ver Vamos ver a reação dele Bora ver Bora ver Bora ver Bora ver Já me deu lægido Tô me gai galeró Olha lá galera, dando um beijo no meu pai Deixa eu aproximar aqui Olha aqui rapaz, você tá sendo filmado Vai escovar o dente agora Olha aí galera, olha a ação dele Manda um salve aí, cara aí Manda um salve aí moço Tá 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 muito engraçado, olha aqui pra você ver Nossa, eu achei um bico, beleza? É Então Que que você Prospera Que eu vou fazer um trollagem com ele Diz que vai ter, volta galera É, mas bora ver mesmo, tá? É Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Da trollagem Manda um salve Tchau Valeu galera, fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí